Olá, boa noite. A candidata à Prefeitura de São Vicente, no litoral paulista, pelo PSDB, Solange Freitas, foi alvo de mais um atentado. Câmeras de segurança registraram o crime. Um motociclista se aproxima do carro e atira pelo menos quatro vezes contra a janela do passageiro, onde Solange estava sentada. A candidata e jornalista estava acompanhada de quatro pessoas da equipe de campanha. Como o veículo é blindado, ninguém se feriu. Agora a polícia espera que as imagens ajudem na identificação do atirador. No dia 14 de outubro, criminosos invadiram o comitê eleitoral da candidata durante a madrugada. A porta e uma placa com o nome de Solange foram destruídas. Em nota, o PSDB prestou solidariedade a Solange Freitas e disse que aguarda agora uma rápida investigação e punição também dos culpados. A candidata ainda não se manifestou. O TRE do Amapá pediu o adiamento das eleições municipais na capital Macapá. O ofício, que foi enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, argumenta que a suspensão do pleito deve ser mantida até o restabelecimento regular de energia no município. Desde o início do mês, quando o incêndio atingiu uma unidade geradora da usina hidrelétrica de Coaracinunes, o Estado enfrenta uma grande crise. Já são nove dias de apagão e nessa quarta o Ministério de Minas e Energia anunciou que conseguiu aumentar em 80% o abastecimento no Estado. A Justiça bloqueou 50 milhões de reais em bens da concessionária responsável, depois que a hipótese de queda de raio como causa desse incêndio foi descartada. Um jovem foi morto durante uma perseguição policial em Diadema, na Grande São Paulo. Uma câmera gravou parte da ação. Bruno Gomes de Lima, de 23 anos, estava de moto com um colega na garupa. Os dois aparecem fugindo de uma viatura. Bruno foi baleado no pescoço. Segundo a polícia, o tiro foi um acidente depois de uma luta corporal. Já a mãe do rapaz afirma que testemunhas viram quando um dos PMs atirou em Bruno assim que a dupla caiu da moto. No Rio de Janeiro, foi enterrado o corpo do contraventor Fernando Inácio, genro do bicheiro Castor de Andrade. Testemunhas estão sendo ouvidas pela polícia. Imagens das câmeras de segurança do estacionamento do heliporto, onde o crime aconteceu, foram recolhidas. De acordo com a perícia, Fernando foi atingido por pelo menos cinco disparos de fuzil. No carro blindado, é possível ver as marcas dos tiros. O autor do assassinato teria fugido por um terreno ao lado do heliporto. A polícia investiga se o crime tem ligação com a disputa na família, que envolve o jogo do bicho, e já dura mais de duas décadas. Duas pessoas morreram num acidente na BR-381, no trecho INAC, que fica no interior de Minas Gerais. O ônibus parou ali por falta de combustível e os 48 passageiros desceram, ficaram esperando ali do lado de fora. Uma carreta depois atingiu a traseira do veículo, que tombou. Duas mulheres morreram no local. Seis pessoas ficaram feridas e, de acordo com os bombeiros, o ônibus tinha saído de São Paulo e tinha como destino o estado de Pernambuco. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a retomada dos testes da vacina chinesa Coronavac. A Anvisa tinha suspendido o processo na última segunda, depois da morte de um voluntário. A interrupção dos testes em voluntários da Coronavac, que é desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, não durou 48 horas. Em nota divulgada nesta manhã, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária afirmou que, após avaliar os novos dados apresentados pelo patrocinador, entende que tem subsídios suficientes para permitir a retomada dos testes. A Anvisa disse ainda que segue acompanhando a investigação sobre a morte do voluntário. A agência voltou a garantir que a suspensão dos testes foi exclusivamente técnica, que considerou os dados que eram conhecidos no momento, e esclareceu que uma suspensão não significa necessariamente que o produto sob investigação não tenha qualidade, segurança ou eficácia. Ontem se tornou público um boletim de ocorrência da Polícia de São Paulo, que aponta o suicídio como a causa da morte do voluntário. A agência alegou que não havia sido informada e manteve a medida, que só foi revista hoje. O episódio da vacina, eu acho, na minha visão, que a Anvisa tomou a atitude correta dentro do que é a responsabilidade dela. E aí, no Exército, a gente tem uma doutrina muito clara. Toda vez que acontece um problema, a primeira coisa é que tem que esclarecer a situação. Esclarecida a situação, se toma a decisão que for tomada. Diante da situação, a Comissão Mista do Congresso Nacional, que acompanha as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, decidiu convidar o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, e o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, para uma audiência sobre os testes da Coronavac. Por se tratar de um convite, eles não são obrigados a comparecer. Vamos ao balanço atualizado da Covid-19 aqui no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, são 5.748.000 casos confirmados da doença. Mais de 163.000 pessoas já morreram. E por conta de problemas no sistema do Ministério da Saúde, os números de pacientes recuperados e em acompanhamento não foram divulgados. Quer ganhar um carro zero ou uma viagem inesquecível? Então participe do Festival de Prêmios Realizando Sonhos e boa sorte! Assine o Rede TV Plus e fique de olho. De segunda a sexta, dentro da Tarde Açú e do Alerta Nacional, serão sorteados notebooks. Aos sábados, no Mega Senha, uma viagem no valor de R$ 8.000. Todo domingo, no Encrenca, sai um HB20 zerinho. E no dia 24 de dezembro, você pode levar uma BMW para a garagem. No dia 31, também em dezembro, tem o sorteio de uma viagem no valor de R$ 15.000. No final da promoção, você ainda pode ser o grande ganhador de uma Mercedes C180. Então, se já é assinante, continue investindo. Caso ainda não seja, acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Está na hora de realizar os seus sonhos no Festival de Prêmios da Rede TV.